As lágrimas e o desespero tomaram conta dos familiares das 162 pessoas que iam a bordo do Airbus A320-200 da AirAsia quando ouviram a notícia de que tinham sido encontrados destroços e corpos a flutuar no mar de Java. Durante a tarde de terça-feira, os familiares dos ocupantes do voo QZ8501 foram visitados pelo diretor executivo da transportadora aérea Tony Fernandes. O magnate afirizou que o tempo no sudoeste asiático é mau e que tem plena confiança na sua equipa de aviação. O piloto que liderava o voo era extremamente experiente, veio da Força Aérea e conhecia bem a zona de Surabaya. A mulher do comandante desaparecido adianta que está a tentar ser forte e a resistir por causa dos filhos. Afirma ainda que tem de resignar-se e aceitar. As autoridades indonésias começaram a recolher amostras de ADN para agilizar a identificação dos cadáveres. A Aérea garantiu que vai providenciar alguma assistência financeira às famílias das vítimas.